E o que aconteceu com a vítima? É, o que temos aqui, Amber? Honestamente, esse é o cadáver mais bonito que vocês já viram na vida. Doutor Sebastian Pierce. O coração dele foi removido cirurgicamente do peito. O assassino fez isso? Fez. Isso com certeza foi feito por um cirurgião capacitado, porque essa sutura tá... Tá bem bonita. O assassino costurou até aqui e não deixou nada aqui e nem aqui. Tá no lugar perfeito, olha só, perfeito. Tipo daqui, ó, ó. Perfeito. Eu sei. Elas apenas foram daqui. Bip, bup, bup. Bip, bup. Incrível.